E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Sabe aquele dia que a gente tá cheio de problemas na cabeça, a cabeça tá cheia de coisa e a gente não consegue ficar bem com isso? Aquele dia que você tá sensível, se sentindo carente, sozinho, quando isso acontece eu tenho certeza que você vai logo procurar os seus filmes confi. Eu tenho certeza que você tem os seus filmes confi e nem tem noção disso. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que são os filmes confi e também contar pra vocês quais são os meus. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita, ativa o sininho de notificação também, porque assim sempre que eu posto um vídeo você recebe a notificação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, corre lá que eu posto muito conteúdo nas redes sociais também e bora pro vídeo! O termo confi é tipo um jeito bonitinho de falar comfort, que do inglês significa confortável. Confi seria tipo assim, ah, confortávelzinho, sei lá, uma coisa assim, sabe? No caso dos filmes, são aqueles filmes confortáveis que a gente já sabe de cor e salteado todo o enredo, mas que a gente assiste mesmo assim porque nos dá uma sensação confortável, reconfortante. Nos gera os comfort moments, que é tipo os momentos confortáveis. Faz a gente se sentir em casa, acolhido, seguro, confortável. E esses filmes são exatamente aqueles filmes que você vai assistir quando você tá triste, carente, quando alguma coisa ruim aconteceu, quando você tá se sentindo sozinho, deslocado, enfim, você vai correndo pra esses filmes. Mas é claro que isso não serve só pra filmes, tá gente? Existem muitas outras confi coisas. Por exemplo, uma roupa confi, que seria tipo assim, uma roupa que você usa pra ficar confortável, que te remete a uma sensação de aconchego, de conforto. Tipo, te dá uma sensação de intimidade com a coisa, sabe? Quer dizer que você tá em casa, que você tá se sentindo você mesmo. Mas pode acontecer também com comida. Você tem uma comfort food, que eles falam que é tipo uma comida confortável. Por exemplo, um chazinho que você sempre toma quando você vai ler um livro. Um chocolate quente, que te dá aquela sensação de conforto, sabe? Deliciosa, que eu amo. Uma pipoca, que te remete todas as vezes que você vai assistir filme, você come uma pipoca. Então é sua comfort food. E também pode ser com os livros. Um livro confortável, que você já sabe o enredo de cor e salteado. Mas você lê do mesmo jeito, porque quando você lê aquele livro, você se sente em casa, você se sente bem lendo uma coisa que você já sabe que vai acontecer, mas é uma sensação de intimidade, sabe? Com aquela coisa que te remete à sua própria essência. Sabendo de tudo isso, eu tenho certeza que você aí já começou a pensar em um monte de coisas que podem ser suas confi-coisas. Então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber qual que é o seu filme confi, o seu livro confi, a sua comida confi, a sua roupa confi. Eu quero saber tudo. Deixa aqui nos comentários. Agora eu vou falar pra vocês todos os meus confi-filmes, que são aqueles filmes que eu assisto, que me remetem ao lar, que me deixam confortável, que me fazem bem. Pra começar, um dos meus confi-filmes mais famosos, assim, que eu assisto o tempo inteiro, que é Harry Potter. Principalmente o primeiro Harry Potter, porque eu acho que me dá uma sensação de nostalgia e de magia, que é uma coisa que eu sempre preciso na minha vida. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, então essa parte de Harry Potter traz mais magia pra minha vida. É, com certeza, o meu confi-filme, um dos meus preferidos. Isso acontece também com os filmes da Disney. Gente, os filmes da Disney, eles fizeram parte da minha vida. Principalmente da minha infância, então eu assisto eles, assim, com uma nostalgia enorme e eles fazem me sentir na minha mais pura essência, que é aquela criança que eu sempre fui e que eu sempre vou ser que tá dentro de mim. Então, eu sempre acabo assistindo os filmes mais antigos, porque são os meus preferidos. Tipo, Hércules, Atlantis, A Espadaia Lei, Robin Hood. Então, basicamente, eu assisto aqueles meus preferidinhos, sabe? Que me fazem sentir a marianinha da cabeça amarela que está aqui dentro. Como esses filmes são bem leves, eles me dão aquela pausa necessária pra eu poder continuar a minha semana. E sem falar que eles melhoram o meu humor, assim, consideravelmente. Mas também eu tenho outro nível de filmes confi, que são aqueles clássicos dos anos 80, sabe? Com certeza, um comfort moment, um momento confortável pra mim, seria assistindo Jurassic Park, comendo uma pipoca e tomando chocolate quente. Ou assistindo De Volta para o Futuro, que é um dos meus filmes favoritos dos anos 80. Esses filmes clássicos, eles me remetem muito ao tempo que eu passava com o meu pai assistindo filmes clássicos que ele adora e que ele sempre me apresentou. Então, basicamente, quando eu assisto esses clássicos, meio que vira uma chavinha, assim, no meu cérebro, como se eu estivesse com o meu pai assistindo filme, sabe? Então, basicamente, esses são os meus confi movies. São filmes leves, divertidos, que melhoram o nosso humor muito mesmo. Agora que vocês já sabem os meus confi movies, você já consegue imaginar quais são os seus? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E ainda, deixa aqui nos comentários se você gostaria de saber sobre os meus livros confi. Eu tenho e eu posso falar pra vocês aqui num vídeo no canal. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Deixar o seu like também, que me ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal. E. 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 Obrigado.